Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, gente, quando ele deu esse grafiquinho aqui, um, dois e três aqui, aqui nove, aqui doze, aqui dezoito, percebam bem quem é o x, o x é a idade e a idade em anos. E aqui o y é a frequência da ocorrência, quantas vezes está aparecendo. Aqui está aparecendo 21, aqui está aparecendo 15 e aqui está aparecendo 12. Então, vamos interpretar, se tiver a pergunta? Eu tenho 21 crianças com nove anos. Eu tenho 15 crianças com 12 anos. E eu tenho 12 pessoas com 18 anos. Ah, agora eu entendi. Vamos ver o que ele perguntou? Qual é a moda das idades? Qual é o dado que mais aparece? Bom, qual que é o dado que mais aparece nesse caso? O nove, porque apareceu 21 vezes. Moda, nove. Tranquilo? Beleza? Que era a alternativa A. Vamos aproveitar esse exemplo para falar de um negocinho. Toda vez que a gente fala de Enem, a gente lembra do método asterisco cruzinha, que já trabalhamos muitas vezes aqui no All In, tá? Muitas vezes. Turminha, já pensou se essa questão é a última questão do Enem e você precisa chutar cinco sem ler? E você perde essa questão? Então, já pensou? Nós não podemos correr esse risco. Quer ver? Você iria para a Austrália, no mar da Austrália, e pularia no mar aberto? É provável que não, porque você deve ter lembrado que tem tubarão branco lá, né? Teve até esquecer aquele mergulhador que foi devorado na frente de todo mundo lá, né? Dando um mergulhinho. Então, você não pode fazer isso com o seu Enem. Correr o risco de deixar cinco questões sem nem ao menos ter lido. Olha para mim. Vocês precisam passear por toda a prova, fazendo os fáceis e classificando os médios e difíceis com asterisco e cruzinha. Aí, você passeou pela prova inteira. Agora, eu deixo você nem mexer com dois ou três cruzinhas lá. Sem problema, porque você classificou como difícil. Vamos focar nos asteriscos antes. Beleza? Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então, aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E, se você lembrou, está lembrando! Se você lembrou, está lembrado de conferir esses vídeos para vocês, empol teamed up? Eu tenho certeza. E aí, você tem certeza? Obrigado.